Vou começar aqui, pelo óbvio, a gente pensou em como se apresentar e o quão profundo devia ser essa apresentação, acho que não cabem grandes aprofundamentos, estão aqui algumas das empresas pelas quais nós passamos, vou começar com o Juninho se apresentando e na sequência eu vou dizer porque que esse formato de apresentação em credenciais é importante nesse momento. Bom, bom dia a todos, obrigado por terem vindo, vou repetir o Fábio e agradecer a Vivi e o Thiago pelo convite, aí como o Brasil e toda a equipe, é sempre um prazer estar aqui, é sempre uma honra poder dividir um pouco da experiência que a gente adquiriu com vocês. A ideia, como o Fábio falou, é que a apresentação não fique muito técnica, que a gente faça um pouco mais um jogral para que possa ser facilmente assimilado e que ela também não fique enfadonha, é uma segunda-feira com chuva, está todo mundo meio com sono, a gente vai tentar fazer isso um pouco mais animado. Me apresentando, trabalho com varejo há 20 anos, há mais ou menos 20 anos, tenho uns 17 anos que eu estou no e-commerce, trabalhei, comecei com o Fábio no submarino, fiquei no submarino por alguns anos, depois do submarino fui B2W, depois da B2W fui Saraiva e fui convidado para participar do startup do Walmart.com no Brasil. Trabalhei também no Atacadão, muito tempo atrás, no Atacarejo e estamos falando de varejo aí há pelo menos uns 20 anos. Então, dando sequência, passar um pouquinho pelas minhas experiências, eu acho que, e aí vem o momento que linka com esse modelo. A gente acha que, como o Juninho falou, a gente tem um momento de encontro, o primeiro momento de encontro importante no submarino, e pelo que está dizendo aí no slide, a gente só passou por empresas grandes, que imagino que vocês, aqui no palco predominante de PME, devem imaginar que são empresas gigantescas, com processos muito determinados, nos quais os QPIs sempre foram cultura já implementada, fundamentada e muito sólida. Como a Vivi falou, a realidade do Brasil e das pequenas e médias empresas mostram o contrário disso. E aí você fala, pô, essas grandes empresas são mais de tranquilidade para trabalhar esse assunto. E eu acho que não. Não quer dizer que uma grande empresa tem, acima de tudo, cultura, que acho que esse é o papo fundamental dessa nossa exposição. A gente vai falar um pouco de ferramenta, a gente vai falar um pouco de capacitação, mas eu acho que, fundamentalmente, a gente vai falar de convencimento, engajamento e cultura. E o que a gente enfrentou nas empresas foram situações diferentes, tanto pelos nossos níveis hierárquicos e passagens, quanto pelos momentos que as empresas viviam, quanto pelas infras que elas tinham. Infra, a gente está falando de sistema, a gente está falando de dados consistentes, a gente está falando de pessoas. E isso não quer dizer que, por termos passados por grandes empresas, os cenários eram esse mar de tranquilidade, como a gente falou. Mas, fundamentalmente, em 2005, quando a gente trabalhou a primeira vez junto no submarino, acho que a gente encontrou três caras que eu vou acabar mencionando o nome aqui, mas que foram fundamentais nessa implementação de cultura. Que são o Chino, o André Shinohara, que era então nosso diretor de marketing e comercial. O Ribeiro e o Bonfaco foram nossos primeiros gerentes e chefes. E ali a gente aprendeu que, num lugar no qual a gente tinha que coletar dados de dez fontes diferentes para fazer uma atualização de sistema todos os dias, a gente aprendeu que consistência de dados era importante, a gente aprendeu o quanto isso é importante, quanto isso pode ser benéfico para a nossa vida, quanto isso é de fato aplicável na prática e como isso deveria ser algo que nos conduz e que nos dá visão e toda aquela filosofia que vocês já ouviram sobre QPIs e a aplicação deles mesmos. Então, basicamente, aqui a gente pensou no seguinte, quando a gente recebeu o convite, a gente vai lá para falar, a gente vai dar um beabá de planilha? Putz, eu acho que isso a gente pode até trocar posteriormente e a gente está super aberto a isso, trocar modelos, discutir como é que vocês estão trabalhando em relação aos QPIs de vocês, mas a gente pensou que aquele momento que a gente viveu junto foi muito importante e se em 30 minutos a gente conseguir passar a mesma importância de alguma forma isso ficar guardado na cabeça de vocês e como isso pode ser aplicado e usado e como isso é importante, aí a gente vai ter cumprido o papel dessa conversa. Então, basicamente, a gente está falando que a gente pode ser muito mais produtivo usando QPIs, o que muitas vezes já devem ter ouvido, que já é fundamentado e a gente vem aqui então falar do seguinte, é possível, muito possível, começar independente da estrutura que você tenha, do tipo de controle que você faça hoje. A questão é que QPI é nada mais nada menos do que métricas eleitas. Métricas eleitas querem dizer que vocês elegeram que são métricas importantes. Como o Mário te falou anteriormente sobre planejamento, o planejamento predispõe que você também faça planejamento de QPIs com os quais você vai trabalhar. QPIs, você pode ter milhões de QPIs na sua vida, dos micros aos macros, de diversas áreas do seu business. Então, o ponto fundamental desse negócio é evitar tempo com QPIs que você não vai usar, mas eleger de fato QPIs que você queira monitorar. E a partir dessa eleição que você faça, que essa eleição seja de QPIs não só importantes, mas com dados consistentes, palpáveis e que você já saiba as saídas que você quer dar para eles. Você pode não saber a conclusão que você vai tirar, mas que você vai passar a monitorar, por exemplo, a capacidade do seu centro de distribuição, isso você tem que acreditar que é importante, porque você vai saber que lá na frente, quando chegar uma prévia de uma Black Friday, aquilo é importante para você saber se você vai ter capacidade não só de receber, quanto capacidade de despedir. Outra coisa que é contextual que a gente queria falar, é que o QPIs ele traz basicamente duas grandes vantagens organizacionais. Primeiro é que você garante que uma vez aplicado e que o dado seja consistente, você tem capacidade de então comunicar a todo mundo da sua empresa o que é importante para a condução do negócio e em que momento está o negócio, com qual qualidade se está atendendo e com qual capacidade a empresa está de chegar nos objetivos traçados naquele planejamento de QPIs que você fez anteriormente. Então, isso faz com que a tua organização como um todo entenda o que foi determinado como prioridade e acompanhe essas prioridades como estão acontecendo e decorrendo. Se a gente for fazer um papo de bases, pilares e objetivo, eu acho que aqui a gente chega num ponto que é, você pode estar numa empresa, a sua empresa, a própria ou trabalhando nela, que não tem os pilares super desenvolvidos de pessoas, sistemas e processos. E ok, isso pode ser até desenvolvido ao longo do tempo, mas a parte da base, que é disciplina e cultura, essa tem que ser fundamentalmente bem explorada desde o começo. aqui é onde eu volto de novo ao link do Maruxo, de que planejamento é fundamental e o planejamento é quem vai te dar solidez. E esse planejamento com solidez vai dar saída para duas coisas. Primeiro, você vai poder ter capacidade de discutir a tua agenda, tua disciplina de tratar desse assunto. As operações de varejo, como todo mundo sabe, elas podem, como eu passei pelo entretenimento, eu posso dizer isso, que no entretenimento se dizia que tudo que pode dar errado, dá num evento. Todo mundo sabe que tudo pode dar errado no varejo, dá e dá no mesmo dia, o que é muito mais difícil. Aliás, Fábio, se me permite, é a única certeza que a gente tem, né? É a única certeza que a gente tem. Que alguma coisa vai dar errado. O que a gente... isso não é olhar pessimismo com isso. O que a gente precisa aprender e entender é, alguma coisa vai dar errado. O que a gente vai fazer com o erro é o que faz a diferença, certo? Certo. E por isso que disciplina é importante. Porque você vai ter imprevisto todos os dias. Mas você precisa se disciplinar a isso se você determinou que olhar QPIs e dirigir tua empresa por QPIs é importante. Então, o primeiro ponto é ter disciplina, acreditar que essa disciplina seja, de fato, consolidada nos níveis e da forma que você achar dentro da empresa. Isso faz com que a gente volte àquele ponto lá de encontro do Submarino em 2005, que é de criar uma cultura mesmo. Que isso passe a ser assunto, que passe a tomar conta de reuniões, passe a tomar conta de reuniões internas ou externas, das reflexões que as pessoas façam, não só sobre o atingimento das suas metas individuais, das áreas, mas a própria condução delas de comportamento na empresa. Ou seja, uma vez que realizado disciplina e cultura, desenvolver pilares pode ser evolutivo. Cultura e disciplina, não. Cultura e disciplina tem que ser algo fundamentado desde o começo. E aí, então, partindo para os principais pilares e bases, a gente vai falar de pessoas. E aí talvez aqui a gente comece a falar de beabás, que vocês já ouviram aqui muitas vezes. Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho isso da forma que dá. Se a gente for falar de pessoas, a gente precisa ter pessoas capacitadas e engajadas. Ok, você pode falar, poxa, eu não tenho aqui um cara de BI que seja o cara que eu vou fazer com que ele construa um mecanismo otimizado e que de fato me dê todas as saídas automáticas e que isso se reflita num dashboard que altamente dê respostas para mim, sem eu ter que fazer reflexões sobre isso. Talvez você não precise disso. Talvez você precise, quando você fala da capacitação, assim como do engajamento, isso pode ser, obviamente, disseminado aos poucos. Então, você ter um cara capacitado, você precisa ter um cara capacitado naquele momento para executar aquele tipo de tarefa. Conforme isso for tomando importância para você, da mesma forma que você começa a montar uma área comercial, você coloca lá um estagiário para começar a tomar conta do teu back-office, você vai começar colocando um estagiário para tomar conta da coleta do dado, do uso do dado em alguma planilha. E da mesma forma que o teu estagiário vira um analista e a equipe dele vai crescendo conforme a performance do mesmo, isso também vai acontecer com o KPI. Isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer. Você vai passar da importância para isso, você vai começar a fazer com que a tua estrutura seja ou mais capacitada ou em maior número, ou seja, a estrutura vai crescer de qualquer forma, a tua infra vai crescer de qualquer forma, seja em qualificação, seja em tamanho. Sistemas é a mesma coisa, acho que o mais importante aqui de sistema é ter dados consistentes. Todo mundo sabe aqui que quando você não tem uma ferramenta que seja o congregador de todas as informações, você acaba trabalhando com informações de sistemas diferentes, de fontes diferentes. E o importante é que você tenha dados que você realmente confie e seja consistente. E aí, se você não tiver, você tem outro tipo de problema, que é investigar por que aquela informação está vindo daquela fonte de forma errada. e o suficiente, o que não quer dizer que você precise de dados com altas profundidades e alto nível de complexidade. Provavelmente, se esse é um assunto novo, no qual você está se convencendo e espero que a palestra ajude a isso, é a mesma coisa de você dirigir uma Ferrari no começo da tua carta de habilitação. Não é o que você precisa. O que você precisa é aprender a dirigir. Então, você precisa de dados suficientes, não de todos os dados do mundo, em todos os níveis de profundidade. E processos estão muito ligados à questão de disciplina e cultura. Ter rotina de análise e uso, monitorar e retestar sempre. Ter disciplina é muito importante, não só disciplina formal, mas disciplina de uso. É importante que na relação com os seus fornecedores, na relação com os seus funcionários, na relação que você tem com os seus investidores, que você trabalhe a partir de QPIs. Os QPIs vão dar solidez pelo que você está falando. No convencimento para um inferior, numa exposição para um investidor, numa relação que você esteja numa discussão comercial, processual, estrutural com o fornecedor. O QPIs dá muito embasamento. Você ganha muita credibilidade a um outro tipo de conversa. E aí, para pensar, acho que, como a gente acabou já falando aqui, está tudo ao alcance. Tomar atitudes coerentes com os dados. E acho que esse é um papo que o Juninho vai passar na sequência, que é muito importante. Os dados existem, as conclusões podem ser primárias, e as conclusões primárias podem ser erradas. Então, antes de expor os seus pensamentos sobre os dados, equipes que você for colher, tenha muita consciência sobre eles. Porque, da mesma forma que ele te dá consistência e te dá capacidade de diálogo, ele também pode te desempoderar numa conversa, a partir do momento que você tome uma inferência sobre um dado de forma errada. E isso só a experiência do dado vai trazer. Por isso que também faz sentido usar os dados de uma forma consistentemente crescente, para você também se familiarizando com as conclusões que você vai tirar a partir deles. E aí tem um ponto que eu acho que é muito importante, que é usar o KPI também no engajamento e exposição das pessoas da equipe. É um momento de expor o KPI, é um momento que você tem uma relação na qual está exposto, uma performance provavelmente. E aí eu acho que assim, num momento bom, especialmente, no ruim, cada um toma a atitude que lhe cabe naquele momento, e aí é muito difícil falar sobre isso, porque feedback é um papo toda a parte. Mas eu acho que é super importante tomar cuidado para que isso não vire contra. Mas esse é um papo muito mais complexo e acho que vale até uma outra conversa. Mas em momentos bons, e aí sim com uma resposta muito clara, empodere quem gerou aquele KPI. E aí essa é uma forma fundamental de engajamento. E aí vamos lá pensar de novo no que tipo de entrega você quer ter, a partir do momento que você vai trabalhar com o KPI. Aqui está um exemplo que é uma cabine de controle de um avião. imagina o tempo que o cara precisa para manipular esse negócio, quantos são os indicadores que estão ali, e que tipo de capacitação técnica, comportamental, formal. Quanto tempo esse cara gastou em treinamento, em simulador, fazendo aula, subindo sei lá quantos voos o cara tem que fazer para praticar a primeira vez. A quantidade de botão que ele tem que apertar, a quantidade de informação que ele tem, e como essas informações se correlacionam umas com as outras. E aí então a gente está falando o seguinte, isso aqui é o máximo que você pode imaginar de um controle. É o controle de um avião com dados externos, dados internos, dados de todas as formas e que precisam dar saídas para as aplicações que são basicamente ali controles manuais que o cara tem, com um monte de inferência técnica que vem do próprio controle de bordo. Mas tudo bem, você precisa disso aqui para começar? Provavelmente não. Provavelmente se você tem a missão de dirigir uma empresa, você tem a mesma missão de dirigir um carro. Ou seja, uma premissa básica é estar atento a tudo que está acontecendo e que você tem dado. Quando você está dirigindo um carro, você tem o dado da velocidade, no mínimo você tem o dado da velocidade, você tem o dado do seu combustível, você tem o dado de esforço do motor, e você tem um dado, por exemplo, se o carro está esquentando ou não, que ali é uma preocupação mecânica que você pode ter. E isso é o básico para dirigir. Então assim, a direção de um carro, eu acho que é o melhor exemplo do que um básico para se dirigir. E o básico para se dirigir é o suficiente para você conduzir o carro para qualquer viagem que você vá fazer. E o mais importante desse negócio, além de você conhecer basicamente quais são aqueles QPIs que estão no painel, é você manter sempre o olho no painel. Se você for fazer uma viagem daqui para o Rio, pegar a Dutra seis horas de estrada, você vai olhar para o painel inúmeras vezes. Pelo menos assim a gente espera. E que isso também é a forma com a qual você deve dirigir o seu negócio, a partir do momento que esse assunto se torna importante para você. Eleger quais são os QPIs e correlacionar com o do carro. Pô, no carro tem seis para você olhar. Talvez você deva começar com seis. E a partir do momento da eleição, passar a olhar eles com carinho e aplicar. Ou seja, a evolução do QPI e da gestão do QPI, ela pode começar desde uma linguagem de uma leitura simples, de poucos QPIs, num formato também simples, que a gente pode ir desde um Excel, que você mesmo construa, não precisa ter uma macro, talvez tenha que ter uma dinâmica minimamente, mas você não precisa ter algo extremamente sofisticado, mas ali tem que ter dado consistente. Você tem que olhar para aquilo com frequência, aquilo lá tem que fazer parte da sua vida. E aí você vai evoluir. Desde uma leitura um pouco mais digitalizada, um formato um pouco mais bonito, até um dia chegar a usar isso ao ponto de ter, sim, um cockpit, com inúmeras informações em níveis de profundidade e complexidade muito diferentes. Falando um pouquinho de tipos de QPIs, a gente selecionou, a gente costuma dividir eles em quatro tipos, e aqui vou passar bem rapidamente por essa parte. a primeira é de produtividade, ou seja, você pode aqui medir como estão operando determinadas áreas ou fornecedores, por exemplo, uma relação de entrega versus recursos da empresa, de atendimento para o colaborador, que aí é uma questão de saque. Tem um outro segmento de QPIs que é o de qualidade, aí você vai ver conformidade da sua operação. Por exemplo, você está vendendo muito, digamos que você é um cara que vende sapatos e que você importou. Aquilo pode estar te dando uma baita de uma margem, porque aquele é um importado que você mesmo fez o trade, mas ao mesmo tempo te dá um nível de troca e devolução enorme. Então você estaria feliz pela venda e pela margem. Quando você começa a olhar troca, número de atendimento, que tipo de despesa indireta aquilo te dá, fora devolução que você depois vai ter que liquidar, leiloar, ou seja, enxergar qualidade além da venda é importante. Capacidade, como tinha feito na introdução aqui, a relação com capacidade de distribuição, essa em momentos de expansão, no nosso mercado que sofre menos do que o tradicional, isso é super importante, porque vocês vão enfrentar crescimento de operação, e crescimento de operação também tem as suas dores, e uma das dores é entender capacidade, e você vai ter picos, você vai ter Natal, você vai ter Dia das Mães, você vai ter Black Friday, é importante você entender que tipo de atitude você vai tomar a partir do momento que chega essa situação, e o QPI vai te dizer qual é o tamanho de expansão que você vai precisar ter, e a partir daí tomar decisões sobre ela. e estratégicos, quando você determina para onde vai a tua empresa, desde o Canvas, como o Maruxo falou, até o Business Plan que você traçar, ali vão estar determinados quais são os QPIs com os quais você vai trabalhar, quais vão ser os seus objetivos. Então é importante que você também enxergue estrategicamente, e enxergar estrategicamente é o desenvolvimento dos QPIs que você traçou no planejamento. Legal. Obrigado, Fabio. Então, a partir daqui a gente já sabe, já pegou uma coisa um pouco maior, um pouco mais detalhada do que é o QPI, que é o Key Performance Indicator. Tá. O que eu faço com isso daqui para frente? Como eu me planejo? O importante é que a gente saiba, a partir desse momento, que o QPI, todo QPI é uma métrica, mas não necessariamente toda métrica é um QPI. Você pode, de acordo com cada negócio, os seus QPIs podem mudar. Quando a gente fala de nicho de mercado, ou como fala de grandes magazines, então tem QPIs que podem ser diferentes, que podem ser importantes para um e para o outro não. A gente colocou como exemplo aqui um e-commerce que é nichado de bebês. Por exemplo, o QPI importante dele pode ser reposição do estoque de fraldas, que é uma compra recorrente. Diferente de um cara que é nichado de pneus, ou de um grande magazine. Então, de novo, os QPIs podem variar de negócio para negócio, de objetivo para objetivo. O importante é que ele seja claro e que seja reflexivo para toda empresa, para que todo mundo possa remar para o mesmo lugar. A gente colocou três aqui, que a gente considera os mais legais e os mais gostosos de se olhar, e são os mais usuais, mas não necessariamente precisam ser só esses. Que é venda, margem e frete, por exemplo. Qualquer um desses podia ser trocado. Eu acho difícil alguém trocar venda. Ninguém... Não olhar para venda eu acho um pouco difícil, mas frete pode ser trocado por estoque, alguma coisa assim. Então, importante, e repetindo. Todo QPI é uma métrica, mas nem toda métrica é um QPI. A gente, deixa eu só falar uma coisa. Você falou aqui sobre venda, todo mundo vê. Acho que é uma métrica que todo mundo vê desde que tem um negócio. e acho que essa tem uma correlação importante que eu acabei esquecendo. Nesse mundo de PMS, deve ter muita gente aqui que veio de estrutura física, que trabalhou com lojas físicas até então, e que nesse momento já embarcou no mundo do e-commerce, ou está pensando em embarcar no mundo do e-commerce. E aí você fala que a internet é um mundo de dados. E aí fica fácil de você falar e é por isso que é fácil ter uma cultura de QPI. Eu te diria que não sei se é bem por aí. Porque dados você já tem desde sempre, mesmo tendo uma estrutura física. Eu acho que o que a internet trouxe é uma cultura. Porque a internet deu a possibilidade de enxergar mais do que você consegue enxergar no mundo físico. Mas no mundo físico, por exemplo, quando você faz uma mídia, um jornal, você tem pouco mecanismo para descobrir qual foi a performance dela, quem atingiu. E hoje em dia, saber até quem é a pessoa e de quem é a pessoa mesmo. Com um connect no Facebook, você sabe tudo da pessoa. Mas o físico sempre teve outros dados que também são usados por nós. Talvez essa seja a ponta que a gente trouxe de novo, como aumento de quantidade de dados e como cultura mesmo. Mas eu acho que o que a gente pode dizer é que o valor de físico também sempre teve. Sempre foi possível medir quantas pessoas entraram em uma loja e quantas compraram. Qual foi o ticket médio, qual o tamanho de capacidade que você tem de recebimento, de estocagem, de armazenagem. Então, só queria te interromper para falar que o que acho que o e-commerce trouxe de novo é uma cultura, a partir da pluralidade de QPIs. Ou seja, você vai ter muita informação. Você com essa cultura, o importante é que você selecione algumas informações que são mais importantes para você. E faça com que essa cultura e essa rotina seja respeitada de análise dessas informações. Não vai dar por lá tudo. Sempre. Então, o importante é que você olhe, escolha algumas coisas, foque nisso. Legal. Com todas essas informações na mão, eu começo a fazer o quê? A gente começa a ter que monitorar. Não adianta ter só as informações, precisa saber lê-las. E aí entra o que a gente gosta de chamar de OET. O ET não é esse ET. Esse é o ET do filme. O ET que eu quero dizer aqui é o ET que é organiza-se, extrai, entenda e teste. Que basicamente consiste em você, como o Fabio falou, criar a rotina de pegar, de ter os relatórios, saber que os relatórios são consistentes. Você pode extrair, e não só extrair, entender o que você está lendo. Desse entendimento vai te gerar algumas decisões. Chegado na decisão, você vai testar para ver se funciona. E talvez testar de novo. Se deu certo, ok. Se não deu certo, corrige. Isso vai retroalimentar o sistema. Fazer com que você crie um fluxo positivo e entre numa espiral positiva de coletar informações, entender o que está acontecendo com o teu negócio através desses dados, corrigindo o que for necessário. Porque a gente realmente acredita que quanto mais cedo, quanto mais rápido você efetivamente errar, mais cedo você corrige e mais cedo você consegue chegar no sucesso. Legal. Já sei como monitorar, agora o que eu preciso fazer depois desse monitoramento e depois desses testes é avaliar o sucesso. E avaliar, a gente considera que é uma arte. Tem três pilares aqui que é importante que a gente divida com vocês. Existirão picos e vales sempre. Sempre existirão picos e vales. Eles são extremamente importantes para a tua avaliação. E ambos, tanto o pico quanto o vale, tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo que precisa ser avaliado. Eu gosto de citar como exemplo aqui que não adianta só a gente ver um vale e ver que a venda caiu e tentar identificar o problema que aconteceu com essa venda. Por que ela caiu? Se é preço, se é frete, seja lá o que for. Isso é importante. Isso tem que ser feito. Mas quando a venda está muito alta, a venda de um produto estourou do dia para a noite. Isso também tem que ser um motivo de preocupação. Isso também tem que ser um motivo de análise. Porque pode ter acontecido algum problema que fez a venda de um produto estourar. E se você não avaliar, se você não tiver isso claro na sua mão, você pode ter problema lá na frente. Certo, Fábio? Certo. E o pico é interessante. Porque o vale todo mundo vai olhar. Deu um desastre na empresa. Você vai olhar para tentar entender o que aconteceu com aquele indicador. E o pico é tão importante quanto. Não é um motivo de bar e shop, eu acho. Não, necessariamente. Porque ele pode trazer alguma coisa ruim. O trazer alguma coisa ruim pode ser desde um ruim, mais ou menos ruim, que é assim, você perdeu a oportunidade de estar vendendo mais, de um produto que explodiu porque aconteceu alguma coisa no mundo e ele viralizou, caiu na moda e foi consumido, e aí você perdeu a oportunidade de vender mais. Ou ele pode ter vendido muito numa madrugada porque um comprador seu subiu um preço errado e aquilo explodiu de vender durante a madrugada. Enquanto você vê, o prejuízo já se consolidou. Isso aí. O segundo pilar é mudanças. Qualquer bom desempenho passa necessariamente por uma boa avaliação. A gente gosta de falar no varejo que nós somos tão bons quanto o dia anterior. Então, a gente precisa, além de ter a rotina de monitorar, também saber que precisa ter a flexibilidade para qualquer tipo de mudança. Tudo nesse negócio é mutável. E a gente precisa estar pronto para mudar o rumo do barco a qualquer momento. O terceiro pilar são correlações. Analisei picos e vales, me adaptei às mudanças, só que eu preciso entender que cada decisão que eu tomo ela pode necessariamente estar correlacionada com qualquer outra coisa. Tem um exemplo que a gente gosta de citar. Eu fiz uma análise, peguei os meus relatórios, fiz uma análise e vi que a minha conta frete não está boa. Eu preciso melhorar a minha conta frete. O que eu posso fazer? Posso negociar com a transportadora, posso simplesmente começar a cobrar frete ou aumentar o frete que eu compro para o meu cliente, que eu vou melhorar a conta. Só que eu preciso entender que isso pode impactar necessariamente a venda. E o ideal é que eu ache o ponto ótimo disso. Então, não adianta só tomar uma decisão sem entender o impacto dela na outra ponta. E aqui a gente queria, a nossa preocupação quando montou essa apresentação era muito clara de não rezar a missa para o Vigara. Eu sei que tem muita gente aqui com bastante experiência, uns só no offline, outros no offline e no online, ou offline que está querendo entregar no online. Então, a gente não quis pautar a nossa apresentação muito em falar de como é que você compra e como é que você vende. A gente entende que isso vocês já estão bem cientes de como é que faz. O que é importante a gente falar aqui é que se tratando do online, não só pilotar a venda através da melhor compra e da melhor venda, funciona. Funciona também, mas ela não é só isso. Ou garantir o estoque dentro de casa. Existem alguns outros fatores que são importantes, que também são válvulas, que são botões que podem ser abertados e mexidos nesse painel que o Fabio mesmo apresentou lá na frente, que podem, de fato, influenciar a venda. Search, por exemplo, é um deles. Que tipo de produto o seu cliente está buscando dentro do seu site? Produto que talvez você não tenha, que começa a aparecer na sua ferramenta de busca, é importante você saber. ProdView. ProdView, porque eu não falo ProdView, a gente pode ter uma série de relações com relação a isso. Você pode ter um produto que está bastante visitado, com pouca conversão. É hora de mexer. Se ele está com muita visita e pouca conversão, algum problema pode estar acontecendo. Pode ser preço, pode ser cadastro, pode ser frete, alguma coisa sensacionalizada. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter um produto que tem pouca visita, uma conversão muito boa. Talvez a necessidade seja de dar uma visibilidade maior para ele. Conversão, é o que eu acabei de falar. É necessário que a gente entenda o funil de conversão. Desde a entrada do cliente no seu site até a venda final, existem várias etapas que precisam ser analisadas. Carrinho, cadastro de produto, frete, preço, tudo isso precisa estar analisado para que a conversão seja o melhor possível. Cadastro de produto, como eu acabei de falar. Então, um bom cadastro de produto faz toda a diferença na conversão. Aqui todo mundo sabe que no e-commerce não existe um vendedor empurrando o produto no cliente. Então, ele precisa ser auto-explicativo, o cliente precisa entrar no produto e se convencer a comprar através do cadastro. Então, cadastro bem feito, fotos bem arrumadas. Aqui a gente acaba falando isso e repetindo, mas é cada vez mais importante que o cadastro seja cada vez melhor. E frete? Frete tem uma infinidade de assuntos. Tem uma infinidade de ferramentas que podem ser utilizadas, uma infinidade de botões que podem ser apertados para melhorar a sua relação de frete e os impactos que ela causa. Parcelamento idem. Notório que quanto menos parcelar, mais financeiramente fica melhor para a empresa. Mas a gente também entende que o cliente busca por parcelas, então, de novo, a gente volta para o assunto de achar o ponto ótimo dessa história. O quanto eu consigo dar uma condição de parcela boa para o meu cliente que não impacte tanto financeiramente a minha empresa. E o avise-me. Você tem um produto lá que acabou, e você coloca lá o teu botão de avise-me quando chegar, os clientes começam a se comunicar com você, falando que quer aquele produto. Se ninguém olhar isso, é dinheiro que está perdido. E a gente brincava muito disso, não adianta ter o avise-me, o cliente está dando a informação para você que ele está precisando desse produto e você não olhar para ele, não comprar, é dinheiro que está entrando a menos na sua conta no final do mês. Na nossa vida de comprador, o avise-me era um QPI, né? Era um QPI. E assim, descontava na nossa venda o quanto de cliente estava buscando algo que a gente estava expondo, mas não tinha, correto? Isso aí. Aqui acho que é importante falar de duas coisas. Primeiro, todos os bloquinhos de informação que o Juninho está passando, todo mundo tem, independente da estrutura, da plataforma, do RP que você tenha. Essas informações que você tem, a tua ferramenta de busca vai te dizer o que as pessoas estão procurando e que você não tem, a tua product view, ela é possível de ser mensurada, a partir dela enxergar funil e aí vai para o papo da conversão. A qualidade do teu cadastro, ou seja, quantos itens você preencheu versus a performance de itens com tudo preenchido e não preenchido, isso também é uma informação que você tem, independente da plataforma. Estudar frete e parcela é um assunto que eu acho que tem que ser minuciosamente tratado, como o Juninho falou, não tomar atitudes bruscas, mas basicamente a gente está falando aqui que você tem essas informações, então use essas informações. No caso do comprador e do avise-me, acho que é isso, o comprador tem que ser cobrado, porque se um produto está sendo exposto, você gastou mídia para trazer o cliente para lá, ou mesmo que ele tenha vindo organicamente, é uma perda de oportunidade gigantesca. O cara já manifestou o interesse dele, ele inclusive chegou a falar que ele quer ser avisado. Então o comprador tem que ter um QPI de acompanhamento que ele seja cobrado por isso. É isso. O que a gente quer dizer com tudo isso? Precisamos de fato desmistificar a ideia que QPIs só funcionam em empresa grande. QPIs podem ser para qualquer um. O Fábio disse isso no começo da apresentação. Você não precisa começar com um painel de avião, você pode começar simplesmente com um painel de carro velho, clássico, tranquilo. Desmistifiquem isso. Qualquer pessoa pode gerir esse negócio através de QPIs, se eles forem bem escolhidos e forem olhados com a regularidade e religiosidade. E aqui, por enquanto, a gente está falando só de fatores internos. Todas as informações, como o Fábio disse, estão na mão de vocês de alguma forma. Existem também alguns fatores externos que podem acontecer com o mundo moderno de hoje em dia, com redes sociais. E aqui eu gosto de citar o fator Candice Payne. Quem é Candice Payne? Candice Payne é uma senhora norte-americana que foi até a Coles, no Natal, se não me engano, comprar uma máscara de chibaca eletrônica para o filho dela. Alguém lembra? Alguém viu essa história ou não? Não contente, ela arrancou a máscara do filho dela dentro do carro e resolveu começar a usar e começar a brincar. Achou extremamente engraçado e gravou um vídeo dela se acabando de dar risada com essa máscara, se acabando de dar risada com essa máscara e colocou no YouTube, subiu no YouTube. O que aconteceu? Gerou 130 milhões de visualizações esse vídeo. Foram mais de 10 milhões de visualizações em 24 horas, quebrando o recorde de visualizações de vídeo no YouTube no mesmo dia. Por que você está falando isso, Júnior? A consequência disso? Aumentou em 1 milhão e 300% a venda dessa máscara na Amazon. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui não está dentro dos seus KPIs de verificar isso internamente. Mas está uma coisa que está acontecendo. Como é que você poderia ter pego isso? Analisando o seu comportamento de busca, os produtos que estão buscados no seu site, essa máscara certamente não estaria entre os top 10, nem os top 100. Mas certamente a relevância de busca dela teria aumentado muito do dia para o outro, porque as pessoas estariam procurando. Então, não só acompanhar os seus números internos, como acompanhar o que está acontecendo no mercado faz toda a diferença. Eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa nessa época, nas minhas passagens anteriores, e essa máscara ninguém estava olhando, porque ela não estava vendendo tanto, a gente não tinha um estoque muito grande dela, ela simplesmente foi esgotada em alguns minutos e ninguém entendeu o porquê. até olhar e entender que tinha a senhorita Candace Payne gravando um vídeo e fazendo isso viralizar e, consequentemente, virar venda, o fornecedor já estava sem estoque. A Calls, por sua vez, gravou um vídeo de resposta ao vídeo dela, levando mais máscaras para ela e para os filhos delas. e gravou isso, jogou nas redes sociais da Calls, gerou 29 milhões de visitas e 80 mil novas curtidas na página da Calls, só com essa atitude. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? Tem que observar tudo. Isso acabou virando um QPI para a gente lá depois. Como acompanhar as variações de buscas do dia para a noite, coisas que estão muito de fora da linha. E num pico desse aí você pode fazer em coisas. Você pode, por exemplo, desligar a mídia desse produto, porque já está gente buscando mesmo, você não precisa gastar com mídia. É isso aí. Você pode pensar em quem vai ser o primeiro cara que vai identificar isso é o primeiro cara que o fornecedor vai ouvir a proposta deixa eu vender sem ter estoque. E aí você me entrega posteriormente, está certo? É isso aí. Quem monitora primeiro, quem enxerga primeiro, enxerga nas oportunidades primeiro. Então, falamos dos fatores internos, começamos a falar dos fatores externos, com o fator Candace-Penny. E tem uma coisa que está começando a aparecer, que se não está dentro do negócio de vocês, tenho absoluta certeza que vai estar daqui a alguns anos, querendo ou não. Já faz parte da vida de vocês, não tenho a menor dúvida disso, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, vocês vão falar para mim, Júnior, a inteligência artificial só acontece no filme do Smith. Tony Stark com Jarvis, ou o Exterminador do Futuro com a Skynet. Também. Mas agora já está entre nós, sim. E eu trouxe aqui alguns exemplos de como isso já está acontecendo no mundo. Aqui é o site da North Face, nos Estados Unidos, que usa a inteligência artificial do Watson para ajudar você a escolher a melhor jaqueta. Então, você entra nessa página, você vê que ele começa a conversar com você. Onde e quando você quer, onde e quando você vai usar a sua jaqueta? Eu coloquei Brasil no inverno. O site americano. E eu coloquei que eu vou usar a jaqueta no Brasil no inverno. E aí ele me pergunta, quais são as condições e para quem que é a jaqueta? Eu coloquei. For me, I'm a man. E ele me deu uma relação em cima do que eu coloquei. Me indicando aqui quais são, com base nas informações que eu passei para ele, quais são as jaquetas que têm mais match, as que têm um medium match e um all match. Então, isso já está funcionando. E ele pede para... E tem um botão que você vai dando feedback dessa ferramenta. Então, conforme essa ferramenta vai recebendo dados, ela vai melhorando a acuracidade dela. Esse aqui é um exemplo que também é dos Estados Unidos, que se chama Bossa Nova. Ele é um robô que fica rodando os corredores dessa loja nos Estados Unidos que está de teste, verificando prateleira por prateleira produtos que estão faltando, correlacionando com os produtos que estão no estoque, melhorando e tornando mais ágil a reposição desses produtos na loja. Imagina você estar andando numa loja e você trombar com um robô desse que está fazendo o papel do repositor. Isso é inteligência artificial também. Aqui é o Google Home. O Google Home eu sei que é uma coisa que o Fábio está louco para comprar. A Vivi também. Você quer explicar um pouco, Fábio? Acho que não precisa, né? Acho que é o gadget que passa a ser seu companheiro de vida e que você começa a passar por aquele dilema da vida moderna, que você vai dar mais informação para ele te trazer mais benefícios. E eu acho que é isso. Ele é a experiência da inteligência artificial em casa da forma mais primária possível, que é usando contato por voz. Você não tem que interagir com o computador, você não tem que nem pegar um celular para ver. Você começa a interagir com o mundo de dados e te trazer respostas por esse aparelho que roda basicamente a inteligência artificial. Bom vai ser o dia que eu perguntar para ele o que é que eu vou vestir hoje. Ele vai dizer que a previsão do tempo é tanto, o trânsito está tanto. Eu falo, olha, é melhor ir de tênis, porque eu vou ter que andar muito, entendeu? Vai ficar bonito isso. E aí vocês vão me falar assim, mas tudo isso que você está dizendo, Poxa Beto, tudo isso que vocês estão me dizendo, só acontece nos Estados Unidos. Leia de engano. Nós já temos também experiências de inteligência artificial já funcionando no Brasil, que é o Poupinha, Poupa Tempo. Que é um chatbot do que foi feito para o Poupa Tempo, que em 53 dias já está atendendo 5,3 mil usuários por dia, com 2,4 milhões de mensagens trocadas, e já fez 53 mil agendamentos. Alguém já usou isso, se não usou, use. É uma ferramenta, um computador, é a inteligência artificial atuando para melhorar o atendimento do Poupa Tempo e funcionando. Vou só explicar, complementar, junto com licença, para quem não é de São Paulo. Todos os agendamentos que estão sendo feitos aqui em São Paulo, se você vai renovar a sua carteira, se vai tirar a segunda via do RG, ou precisa de algum serviço, é esse Poupa Tempo aqui que entende, esse robô aqui que te entende. Esse robô aprendeu tanto, porque é tanto usuário lá dentro, que eles tiveram que tirar algumas coisas, porque uma coisa que eles não esperavam, o robô aprendeu a xingar. Palavrão, entendeu? Porque o pessoal quando acessa serviço, escreve aquele negócio, um monte de pi, e aí quando a pessoa começa a reclamar do tipo, pô, está demorando muito, não sei o quê, não é assim que a gente fala, e ele começa a responder lá embaixo, e uma das palavras que ele aprendeu, é o que a gente fala quando a gente está falando isso, é aquela que começa com F. E aí ele escreve embaixo. É isso aí. Daí o pessoal aprendeu demais a máquina, como é que eu tiro esse tipo de coisa de tanta gente que está usando, porque eu uso o serviço do Poupa Tempo. Obrigada, Júlio, só para complementar essa curiosidade. Só finalizando isso, obrigado, Vivi, pela parte. Ele já começa a receber, já recebeu 34.100 mil mensagens de agradecimento. As pessoas não só estão conversando e estão sendo atendidas, como estão respondendo e agradecendo o computador por se terem sido atendidas. Ele até aprendeu a dizer, obrigado, eu. É o famoso responder boa noite para o William Bonner também. Não é? Bem isso, Júnior. Então, finalizando e amarrando tudo o que a gente está dizendo, a inteligência cognitiva já está entre nós. Isso é importante que todos saibam. E nesse papo de já está entre nós, eu não tenho um papo com a IBM para falar de Watson, por exemplo. Primeiro, acho que é importante falar que a IBM está super aberta a ouvir esse tipo de coisa e a experimentar, e eles precisam realmente de cases. A IBM eu estou falando porque esse é com quem recentemente a gente tem conversado mais. E uma coisa que já existe e está na mão de todo mundo, acho que provavelmente boa parte de vocês tem um analytics em casa, o analytics tem uma área de metas inteligentes, que lá é uma correlação de dados já existentes, e que ele começa a te provocar ali para ver se realmente a conclusão que ele está tirando de uma meta inteligente, que é a não básica e correlacionada só a um QPI, faz sentido para você. Conforme você interage com aquilo, aquilo vai se tornando mais relevante, ou seja, você já tem com o que mexer. Então, isso é só algo que invariavelmente vai acontecer, com mais pluralidade e em mais momentos da sua vida. Qual é o principal alimento da inteligência artificial? Dados. Qual é a outra coisa que é o principal alimento, que alimenta principalmente dados? QPIs. Daí a importância da gente cada vez mais se acostumar com dados, se acostumar a lê-los, se acostumar a introduzir isso nos nossos QPIs e tomar as decisões de maneira correta. E aqui eu quero dizer que dominar os dados de vocês fará com que vocês dominem essa onda que está chegando. Isso é extremamente importante. E para finalizar, só mais uma coisa, a gente está trazendo um monte de informação aqui, está trazendo que vocês precisam começar a ler um monte de informações, selecionar o que é mais importante, começar a ler, ter rotina de ler, saber que decisão tomar, o impacto que essa decisão pode ter. Isso realmente é uma onda muito gigante que pode vir para cima da gente. Mas tem uma frase que a gente gosta muito que diz que Mar Calmo nunca formou marinheiro bom. Então, acostume-se a ler os dados desde já, que essa onda não pega vocês. Não engole vocês, no caso. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Júnior. Obrigada, More. Obrigada, Jenni.